Olá pessoal, tudo bem? Eu vim com esse vídeo bem rápido mesmo, sem nenhuma produção, porque eu quero alertar. Gente, tomem cuidado que entraram no meu e-mail, hackearam, criei a minha senha, mas eu já troquei. Então enviando e-mail com o meu endereço como se eu tivesse enviado para toda a lista de contatos que eu tenho. Então as pessoas estão achando que é eu que estou enviando os e-mails e não é, tá? E eu peço que vocês, quem receber esses e-mails, simplesmente delete. O título está indo assim, nosso segredo, são fotos obscenas que colocaram nesses e-mails e jamais eu teria coragem de enviar para vocês. E aí eu peço, eu estou até meio nervosa, vocês desculpem. Eu peço que quem vê esse vídeo, compartilhem o vídeo para mim, tá gente? Jamais eu teria coragem de fazer isso para vocês, seria uma falta de respeito, tá? Eu vou tentar postar um vídeo agora na fanpage, hoje ainda, dia 13, desculpem. E eu peço que não acreditem nesses e-mails porque não são verdades, tá bom? Muito obrigada, gente. E aí Obrigado.